Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 24 de março de 2020 Este é mais um vídeo da série de vídeos de criptografia e certificação digital Neste vídeo ainda estamos tratando de sumário de mensagens Já trabalhamos com o algoritmo MD5, agora estamos com o SHA1 e o SHA2 O SHA1 é a melhoria do SHA0 E é definido no FIPS 180 dígito 1 do padrão NIST Já o SHA2 é uma série de algoritmos também no FIPS 180 dígito 2 Aqui nós temos o SHA256, SHA384 e o SHA512 E aqui nós temos o SHA1 que é só de 160 bits Vou fazer uma comparação entre os três aqui para ilustrar Para a gente ter uma noção O SHA1, o mais usado na internet, o SHA256, o mais recomendado do momento E o SHA512 O SHA512 que é também o mais forte do momento O SHA1 gera um hash de 160 bits O SHA256 gera um hash de 256 bits E o SHA512 gera um hash de 512 bits Resistência à colisão O SHA1, 2 elevado a 80 O SHA256 é mais forte, mais resistente à colisão, 2 elevado a 128 E o SHA512 ainda mais forte, 2 elevado a 256 Algumas coisas interessantes aqui entre eles É o tamanho do bloco de mensagem que eles tratam O SHA1 segue o mesmo padrão do MD5 Que é tratar de blocos de 512 bits O SHA256 também trata de blocos de 512 bits E o SHA512 já trabalha com blocos com mensagens maiores E até trata melhor com blocos maiores de 1024 bits O tamanho da palavra De 32 bits É o tamanho da palavra em que o SHA1 trata O SHA256 continua sendo tratando de 32 bits E aqui o SHA512 mostra um pouco mais de vantagem A trabalhar com palavras 64 bits Que é o modo atual de processamento mais rápido Já o SHA1, outra informação interessante São a quantidade de passos Eles têm 80 passos para executar O SHA1 O SHA256 executa menos passos que o SHA1 E o SHA512 faz os mesmos 80 passos Só que ele trabalha com blocos maiores E palavras maiores que o SHA1 e o SHA256 Essa é a principal diferença entre os três algoritmos Posso ver todos eles trabalhando, funcionando aqui Vamos ver aqui um exemplo Quem precisar aqui já pode Já pode utilizar os comandos do SHA Se você digitar aqui SHA-TAB-TAB Ele aparece as opções Tem desde o SHA224, 384, 502, 156 Mas vamos usar só os três Vamos ver aqui SHA1-SAN texto.txt Se eu fizer aqui um echo Pegar o hash do SHA1-SAN que está em hexadecimal Fazer um word counter Calma aí, vamos fazer de novo Vamos remover aquele newline ali Para ele não nos confundir Menos n Eu sei que cada dígito hexadecimal equivale Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits Então 40 vezes 4 eu tenho 160 bits Aqui eu tenho o SHA1 O SHA256 por sua vez Sobre o mesmo arquivo texto Ele vai sair um resultado diferente Mas se eu pegar o resultado de hash E colocar aqui Word counter menos C Para contar a quantidade de caracteres São 64 caracteres Mas são 64 caracteres vezes 4 bits Então são 256 bits Esse é o SHA256 E o SHA512 Vamos imprimir também Contar quantos dígitos hexadecimais saiu aqui Pipe WC-C Word counter 128 bits Se eu fizer aqui 128 bits Vezes 4 eu tenho 512 bits Que é o SHA512-SAN O modo de funcionamento é um algoritmo de hashing Assim como o MD5 e o SHA1 O SHA256 e o SHA512-SAN Também são São algoritmos de hash Hoje o SHA256 e o SHA512-SAN São os mais recomendados aí Para uso na comunicação segura da internet Estes são os atuais Apenas para Para ilustrar aqui para vocês Um teste de desempenho Entre estes algoritmos aqui Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o teste de dois em dois Vamos ver se eu consigo melhorar aqui O tamanho da minha janela Para eu poder ter uma visualização melhor Essa é a primeira vez Que nós vamos trabalhar com o OpenSSL Que está na versão 1.02G De 1º de março de 2016 Até por ele ser um pouco antigo aqui Não tem problema Porque essa é a versão estável Do Ubuntu 16.04 Que eu uso para Para as aulas práticas Mas os comandos hoje São praticamente os mesmos Já estive trabalhando com outras versões Então vamos trabalhar com essa versão Do OpenSSL Vou anotar aqui do lado Os algoritmos que eu vou fazer o teste O primeiro teste que eu vou fazer aqui MD5 vs SHA1 O OpenSSL Aqui eu vou mostrar só uma parte dele Que dá para a gente fazer teste de velocidade Ou seja, teste de desempenho entre algoritmos Vou colocar aqui para ele rodar um teste Em que ele vai fazer o seguinte Em 3 segundos ele vai tentar fazer hashing de blocos de 16 bytes Hashing de bloco de 64 bytes Hashing de bloco de 256 bytes Hashing de bloco de 1024 De 8192 Isso em 3 segundos E aqui fazendo a mesma coisa E com o SHA1 Com 16, 64, 256 1024 e 8192 Como resultado a gente vai perceber o que Em comparação do MD5 com o SHA1 A gente vai ver que o SHA1 Em blocos pequenos 16 bytes A capacidade dele de hashing É muito maior que o do MD5 Olha só, ele é mais rápido que o MD5 Ele faz 77 Aqui está em Kbyte Ele faz 77 MB de hashing Em comparação a 53 MB do MD5 Em todos os momentos aqui O SHA1 deve ultrapassar O desempenho em relação ao MD5 Então isso aqui mostra que o SHA1 é melhor Além de ele ser mais resistente à colisão que o MD5 Ele é melhor Na questão mais rápido em desempenho Em comparação ao MD5 Agora vamos comparar o SHA1 com o SHA256 Vamos ver que interessante aqui Mesma coisa, a cada 3 segundos Testa um tamanho X de blocos E ali nós temos o resultado em bytes Em quanto ele conseguiu fazer o hashing em 3 segundos Esse é um resultado aproximado no meu computador Isso aqui pode ser que saia diferente no computador de vocês Se quiserem fazer o teste Mas aqui no final eu vou ter uma comparação entre eles Vejam só, agora eu tenho aqui Em blocos pequenos o SHA1 Ele é um pouco melhor que o SHA256 Já quando o bloco vai aumentando Olha que ele ainda é mais rápido que o SHA256 Então ele tem um desempenho melhor que o SHA256 Isso acontece porque o SHA256 Apesar de ele ter uma quantidade de passos menor Ele continua trabalhando com 32 Palavras 32 bits Mas ainda ele precisa Ele tem a necessidade de gerar Digest com 128 bits Perdão, com 256 bits Já o SHA1 é 160 bits Então provavelmente Provavelmente não é por causa Do tamanho do hashing Que provavelmente é o que ocorre De ele ter um desempenho melhor Agora uma comparação do SHA256 Com o SHA512 Está aqui o SHA256 Rodando o primeiro O primeiro teste com o SHA256 E agora o SHA512 Quase encerrando Beleza Notem agora que o SHA256 Ele tem um desempenho pior que o SHA512 Olha só Com blocos pequenos Com blocos um pouco maiores Olha só O SHA256 já ficou Um pouco melhor que o SHA512 Está aqui Tem uma troca aqui Então começa melhor O SHA256 Perdão É o SHA256 Com blocos menores ele é melhor E na hora que aumenta o tamanho dos blocos O SHA512 Trabalha melhor Isso acontece porque o SHA512 Ele trabalha com palavras 64 bits E blocos maiores E blocos maiores Então aumentou aqui o tamanho dos blocos E trabalhar com máquinas 64 bits E palavras de 64 bits Apresentam um desempenho melhor para o SHA512 Pessoal continuando um pouquinho mais com o vídeo aqui Eu procurei um artigo para explicar o porquê que o SHA512 é mais rápido que o SHA256 Acho que uma explicação boa que eu encontrei aqui deixa bem claro é essa aqui Eu vou demonstrar para vocês porquê que ele é mais rápido Então vou abrir aqui os dois terminais No primeiro terminal aqui eu vou falar do SHA256 e aqui do SHA512 Então imagine que eu tenho dados aqui 8192 bytes 5 bits Vamos deixar nossa calculadora aqui do lado para trabalhar Então 8192 vezes 8 igual a 65536 bits Certo? E aqui o SHA512 também Ok, essa quantidade de dados aqui eu vou dividir pelo tamanho de blocos Os blocos do SHA256 são de 512 bits Então é 65536 divididos por blocos de 512 bits Já o SHA512 os blocos são de 1024 bits Então essa divisão aqui eu vou ter o seguinte resultado 128 bits E aqui 64 bits 64 bits Como o SHA256 executa 64 operações Então 64 operações sobre 128 bits é igual a 8192 O SHA512 faz 80 operações sobre 64 bits Então o resultado é 80 vezes 64 5120 Se eu dividir aqui 5120 sobre 8192 Vai ser 0,65% Se eu diminuir 1 desse valor aqui O SHA256 é 37,5% mais eficiente neste caso O SHA512 é mais eficiente que o SHA256 37,5% acima do SHA256 Certo? Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Obrigado.